E agora chegou o momento pet aqui do Maringá Urgente e o Igor do Mercado Pet vai trazer pra vocês promoções fantásticas, pra você que ama seu animalzinho de estimação. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham também, tá? Você sabe que quando eu apareço aqui é pra falar em promoção e quando eu falo em promoção eu falo em Mercado Pet, tá? Em todas as nossas lojas, tanto em Maringá como em Mandaguaçu. Eu já começo falando hoje, a nossa mega promoção que continua na ração Fórmula Natural. Você, cliente, que comprar esse pacotão 7,5kg, você vai levar pra casa ainda um balde personalizado. Gostou, Eduardo? Coisa boa. Muito bom. Compre um pacotão, garante a qualidade da alimentação do seu pet e ainda leva um balde personalizado. Ainda da linha das nossas rações do Mercado Pet, vamos falar sobre a Dog Show, tá? Olha só esse pacotão aqui, bonitão, verde, ó. Verde com branco, ó. Mais nutrientes, mais qualidade, você encontra em todas as nossas lojas também, esta linha de ração. E, ó, continua nossas promoções na nossa linha antiparasitário, nossos brinquedos interativos, variedades, tá bom? E, claro, também o nosso tapete higiênico, aquele que garante mais conforto do seu pet, lógico. E agiliza você na sua casa, no seu dia a dia. Bom, hoje é sexta-feira. Imagina o seu pet passar o final de semana cheirosinho, catose um dia. Então, tem promoção também no Mercado Pet Gourmet, que fica dentro do supermercado Angelone. Presta atenção, cada banho que o seu pet tomar, né, for agendado, ele vai ganhar uma tosa higiênica ainda por cima. Gostou? São 11 lojas de Maringá, uma em Mandaguaçu. Lembrando, a gente atende até as 10 horas da noite, mas até as 8 horas da noite, a gente entrega no conforto da sua casa. Porque essa é a nossa missão. O Mercado Pet, sempre mais perto de você.